Se você é iniciante no marketing digital, eu vou compartilhar com você um curso gratuito de 3 aulas onde você vai entender de uma vez por todas como que funciona esse mercado e como que você pode lucrar pelo menos 100 mil reais por ano. Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e se você também quer entrar nesse mundo de marketing digital e aprender a como criar um negócio online do zero passo a passo, mas está perdido sem saber o que fazer, preste muita atenção nesse vídeo. Eu vou te dar um direcionamento para você também ter o seu negócio online e você ganhar dinheiro com isso. Tem tantas pessoas que entraram no marketing digital e mudaram de vida e você também está afim de mudar a sua, mas não sabe exatamente o que fazer. Então eu vou te mostrar o que você deve fazer para que você possa realmente ter sucesso. Então se você quer aprender comigo, já clica em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e me siga no Instagram, arroba Michael Risse. Então vamos lá. O que você precisa entender é que dentro desse mundo de marketing digital existem várias possibilidades, várias oportunidades para você ter um negócio de sucesso. Por exemplo, imagine que você tem uma profissão e você quer mais clientes para você atender. Então você pode usar a internet para divulgar o seu serviço, o seu produto para que você possa ganhar mais clientes. Ou talvez você venda algum produto físico e você quer divulgar esse produto em todo o Brasil. Então você pode usar a internet para divulgar o seu produto para milhares de pessoas e assim você vende mais e ganha mais dinheiro. Ou se você não tem produto, não tem serviço para oferecer, você pode divulgar produtos de outras pessoas e ganhar comissões para cada venda que você traz. Então existem várias oportunidades. O que você precisa entender é qual que é a melhor oportunidade para você. Porque quando você faz alguma coisa que você ama, você consegue ter muito mais sucesso. Então nesse curso gratuito que eu vou compartilhar com você de três aulas, você vai entender mais detalhes como funciona o marketing digital, como que você vai realmente ter sucesso com isso e como que você vai escolher aquela oportunidade que mais se encaixa com o seu perfil. E eu quero aproveitar a oportunidade e te pedir para você deixar nos comentários em qual cidade e estado que você mora. Nesse mundo de marketing digital, é muito importante você estar perto de outras pessoas que também trabalham ou querem aprender sobre esse mercado. Então deixa aqui abaixo a sua cidade, o seu estado, para que outras pessoas possam fazer parceria com você ou você fazer parceria com outras pessoas. Mas antes de você começar, eu vou te dar seis conselhos para você ter sucesso realmente nesse mercado. E eu vou te mostrar alguns erros que você não pode cometer. Se você cometer, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. O primeiro conselho é, seja paciente e persistente. Muitas pessoas querem sucesso da noite para o dia e nada na vida é assim. Primeiro você precisa estudar, depois você precisa aplicar até dar certo. Então no marketing digital é a mesma coisa, não tente passar a carroça na frente dos bois. Faça um passo de cada vez. Primeiro você entende como funciona, você vai aplicar, colocar em prática até dar certo. O segundo conselho é, tenha foco em uma oportunidade. Por que eu estou te falando isso? Conforme eu te disse agora há pouco, existem várias oportunidades do marketing digital. Se você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, dificilmente você vai ter sucesso. Porque quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você não tem foco e você não fica bom em nada. Então é muito melhor você escolher uma oportunidade, uma estratégia, você foca naquela estratégia e você faz isso até dar certo. As pessoas que têm sucesso, seja no marketing digital ou em outras áreas, essas pessoas são focadas. Elas têm um ou poucos negócios para gerenciar. E por isso é bom você ter um mentor, uma pessoa que vai te ensinar o passo a passo do jeito certo. Ou seja, uma pessoa que realmente tem resultados naquele mercado. O terceiro conselho é, delegue aquilo que você não é bom. Então no marketing digital, existem várias habilidades. E você não vai ser bom em tudo. Eu, por exemplo, tenho muitas coisas que eu não sei fazer muito bem. Então eu pago para outras pessoas fazerem para mim. Então é importante você saber disso. Não tente fazer tudo sozinho. Porque senão, muitas coisas vão ficar com uma qualidade ruim. E isso vai influenciar nos seus resultados. O quarto conselho é, se atualize sempre. Esse mercado digital é muito dinâmico. Ele muda o tempo todo. Então se você não se atualiza, você vai ficar parado no tempo. E eu não quero que você fique parado no tempo. Eu quero que você se atualize. Faça cursos, treinamentos, mentorias. Vá em eventos quando você tiver oportunidade. Então vá atrás de conhecimento. Aprenda com outras pessoas que também têm sucesso. Aprenda com as pessoas que querem compartilhar conhecimento com você. E faça bom uso desse conhecimento. O quinto conselho é, faça bons contatos. Tenha relacionamento com outras pessoas. Então nesse mundo de marketing digital, não fique sozinho. Procure outras pessoas que também trabalham na mesma área de marketing digital para você trocar experiências, aprender com a pessoa, compartilhar os seus ensinamentos. Então isso é muito importante. Se você faz tudo sozinho, você pode até ter algum resultado. Mas quando você se encontra com outras pessoas, compartilha informações com outras pessoas que têm os mesmos objetivos que você, fica muito mais fácil de você acelerar o seu aprendizado e aumentar os seus resultados, o seu faturamento e assim por diante. E o sexto conselho é, não seja perfeccionista. Tem muitas pessoas que querem tudo perfeito. não podem fazer nada que tenha algum detalhe ali que está pendente. Não! Faça! Se você não tem todos os recursos, faça assim mesmo e vai melhorando com o tempo. Aqui no meu canal do YouTube, por exemplo, se você for ver os meus primeiros vídeos, você vai ver como que meus vídeos eram bem assim, digamos, bem simples, amadores. Hoje eu consegui melhorar muito. Por quê? Porque eu não parei. Eu continuei fazendo. Se eu esperasse um momento perfeito para fazer alguma coisa, para postar os meus vídeos, eu ia demorar muito tempo. E nesse tempo que você perde, você perde muito dinheiro e você perde a oportunidade de aprender com os seus erros e com os seus acertos. Então, esses são os conselhos que eu queria compartilhar com você para que você tenha sucesso nesse mercado de marketing digital. E o link para você acessar esse curso gratuito para você entrar de vez nesse mundo digital vai estar aqui abaixo do vídeo. que você vai clicar nesse link para você assistir as aulas. Eu não sei até quando que eu vou deixar essas aulas disponíveis. Então, se eu fosse você, assistiria o mais rápido possível. Se você gostou então dessas dicas, clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, me siga no Instagram, arroba maiconrice e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!